É carnaval, chato esse carnaval E o nosso carnaval é um pouco diferenciado, eu vou provar pra vocês agora Primeiro que no nosso carnaval não pode ter muita gente Porque a gente meio que espalha a roda, sabe? A primeira integrante do desfile da escola de summer era o nhoca da batata Eu vim logo em seguida com esse look maravilhoso Nota 10, óbvio Eita, nhoque, olha isso aqui Nossa, que donuts grandão Não é um donut, isso é uma boia, nhoque Aqui ó, no carnaval a gente copa em fruta Nhoque não gostou muito da fruta não, ficou chorando O Bolt não participou de nada A hora que ele viu que tinha uma piscina e que tinha uma boia, ele fugiu As nossas mães pensaram Puxa, vamos passar o carnaval sem fazer nada Bem que a minha mãe falou que iria, porque ela é tipo assim Prefere um retiro de carnaval, sabe? Mas a minha outra mãe tem 63 anos e acha que tem 10 Às 7 da manhã ela tacou todas as bolinhas dentro da piscina Entrou, ficou entalada dentro da boia E não contente plantou uma bananeira E não contente ainda pegou o nhoque junto com ela De verdade Esse carnaval chato Mas vou falar uma coisa pra vocês, viu? Essas bolinhas é uma porcaria, viu mãe? Não tinha bolinha pior pra você pôr no nosso carnaval, não? Eu não consigo pegar essa bolinha Ela é muito grande na minha boca Peguei, agora fica porra Espero que vocês tenham gostado do nosso carnaval Tato